Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Nem apertar a embreagem Mas aí agora tá melhor Vamos que vamos Tá demorando aqui, galera Tá foda Vou parar aqui o vídeo aqui, galera Quando eu tiver lá dentro eu trago pra vocês, beleza? É isso aí, família Eu consegui entrar ali já, né? Eu vou lá fazer a entrega lá da mulher A maioria das vezes é o que vem aqui E quando eu entregar lá nós vai dar aquele grau Aguada aí, mano Se eu segura se não embaçar comigo na hora de ir embora, galera Na hora de sair no portão lá O carro que tem as câmeras ali, ó Tá vendo as câmeras ali, ó Tem câmera em todo canto aqui, família Tudo monitorado, tá ligado? Tudo monitorado Eu tô achando que Se não embaçar comigo Se não embaçar hoje Outro dia quando eu volto eles vão embaçar Então aguarda aí o vídeo aí Eu vou entregar a marmita da moça ali Na hora de ir embora Vou botar aquele grau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, família Vamos lá para a portaria agora Mas eu não vou não Vou dar um grauzinho, galera Aqui é descendo, galera E como eu não manjo o grau ainda Vou bem embaçado, tá ligado? Vamos pegar essa daqui subindo Será que eles vão ligar para os guardas? Será que eles vão ligar para os guardas, galera? Eles devem estar vendo nas câmeras Deve estar vendo nas câmeras, família O grau não está saindo tão da hora assim, mas O que vale a intenção, né? Caralho, agora eu estou no rote Para dar aquele grau Vamos ver o teu rote Ali naquela barra da Doria ali Vamos lá, rapidão Rapidão, sem ter as entregas para fazer, galera Ali naquela barra da Doria ali Ali naquela barra da Doria ali Está querendo sair aquele grau da hora Vamos tentar de novo, né? Vamos entrar nessa rua aqui Agora, isso é sem saída, a família molhou Erra, não sai fora, né? Vamos sair saída Vamos sair saída, a família molhou Está querendo sair aqui dos graus de carro Vamos voltar para lá, né? Outro dia eu não achei tudo de novo O que vocês gostam desse vídeo aí, família? Curte Comenta Compartilha O que vocês gostam da pele da parte 2, galera? O que vocês gostam da pele da parte 2 aí? A gente vai estar trazendo o outro Entendeu? Então, vamos juntos Comenta aí o que você achou Comenta aí o que você achou, família? Não está saindo aquele grau monstro para vocês aí Como eu disse para vocês Na hora da queimada do grau, galera Estou com meu dedo machucado, mano Aí está foda na hora da queimada Às vezes até pente para o lado Eu queimo errado, não dá para puxar direito Meu dedo borroxo, galera Ih, machucou bem na gente Então, vamos ver se esse grau vai passar como eu disse Valeu, cara Eu faço a certeza que eles vão embaçar comigo amanhã Na hora que eu voltar de novo aí Eles vão embaçar Mas se você gostou desse vídeo Curte, comenta aí Curte, comenta aí Vou voltar trazendo o próximo vídeo aí Grau dentro de novo De novo O carro que hoje o grau não saiu bom, né, galera? O grau não saiu bom, não Mas nós pode estar tentando de novo Vai depender de vocês aí do canal aí Vídeo novamente Eu corro o risco, né, Fabrício De eles não deixar mais eu entrar Quando eu voltar Mas aí eu estou fazendo isso aí Para trazer para o canal aí Para mostrar para vocês Tá ligado? Então aí falta vocês me ajudarem também O risco de eles não deixar eu entrar mais com a marmita Você vai perder o cliente Vai atrasar a marmita E vai ter que voltar o tubo aí Tá ligado? E aí fica chato para mim lá no trampo Tá ligado? Então é isso aí Eu sei que o grau não foi tão da hora Mas o que vale é a tentativa, né? Então Ajuda nós aí Deixa o seu like, compartilha E eu trago outro E chegar a... Vamos botar 50 likes, amigo 50 likes dá para chegar tranquilo O canal tem um pouquinho de inscrito aí E dá para bater Essa meta de... 50 likes, entendeu? Então se bater essa meta aí Eu trago outro de novo Trago outro de novo Grau no condomínio De rico de novo E... Se vocês quiserem eu trago outro aí também Grau com a marmita Hoje é feijoada, galera Se eu der um grau com a marmita Nossa, ela vai virar... Ixi... A gente não vai nem querer Porque primeiramente Quando é feijoada Se a gente está grau andando normal Ela já derrama Imagina aí Imagina aí Eu dando grau com a feijoada Nossa, ela vai virar o quê? Ixi... Nem fala, mano Então aí Se esse vídeo chegar 50 likes Eu trago grau no condomínio E trago grau com a marmita Aí eu dou um grauzinho No dia que for comida normal Porque aí não derrama muito, né? Quando é feijoada já derrama Sem... Sem nem você dar grau Só em você sair para as entregas Já derrama já Então Fechou Estou chegando ali no restaurante já Está perto Só vai ter aquele semáforo ali E já já eu vou encerrar o vídeo É isso aí, galera É isso aí, família Vou encerrar o vídeo por aqui Um forte abraço para vocês aí Fique com Deus Que Deus possa vir nos abençoar E que Ele nos acompanhe nas entregas Em qualquer lugar Damos de um forte abraço Valeu E aí E aí E aí